Fala ai pessoal do youtube aqui quem fala é o Breno Hoje eu vou estar mostrando para vocês como instalar Ultimate Alien Art Protector Aqui junto com meu primo João Vitor, acho que vocês já conhecem Se vocês já se inscrevam Já viu meu canal ou já se inscreveu no meu canal? Lê alguns vídeos que eu posso lançar alguns novos A D6 vai ali na Play Store Escreve Ultimate Ben 10 Vai indo para baixo Vocês estão vendo aqui desse quatro braços? Aperta, você vem Aperta acertar Continuar A D9 que está lá, você aperta em Start Não, seu vídeo não bugou É que o meu não está instalando rápido A D9 você vai Aperta em Start A que você escolhe o modo de jogo para você A que você vai jogar É isso Não se esqueça de se inscrever no canal No canal do meu primo João Vitor Se você já é inscrito Deixa o like Ah, e não esquece de ativar o sininho Se inscrever no canal O que você vai jogar O que você vai descobrir É isso É isso É isso É isso A CIDADE NO BRASIL